Imoroni Torga, nome presente em todas as últimas eleições no Estado do Ceará, tanto como candidato a deputado federal, quanto como candidato a prefeito de Fortaleza, terminando por ser vice-prefeito da capital cearense no segundo mandato de Roberto Cláudio. Quer novamente ser deputado federal, mas ainda não sabe por que partido, embora esteja no União Brasil, por força da fusão do DEM com o PSL, que ele, na verdade, ainda era filiado ao DEM, embora o seu filho tenha filiado-se ao PDT para disputar uma vaga de deputado federal em 2018 e depois uma vaga de vereador em Fortaleza, também pelo PDT, sem lograr êxito em nenhuma das duas. Portanto, o Moroni ficou filiado ao DEM. Mas ele só ficará no União Brasil se esta agremiação for comandada no Ceará pelo senador Chiquinho Feitosa, porque estaria, então, aliada ao governo do Estado. Se o União Brasil ficar como o capitão Wagner, Moroni vai procurar uma nova agremiação dentro do arco de aliança hoje governista. Portanto, é provável que ele pode filiar-se ao PDT, no caso de o União Brasil ficar sob o comando do deputado federal, capitão Wagner.